Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossos vídeos All Dog aqui atrás sobre o lançamento da linha 2019 da Sense e a gente segue com All Dog. Vamos continuar aqui, vinheta e vamos para os modelos 2019. Primeiro modelo, vamos começar do mais barato para o mais caro, a One. Foi um modelo novo aí trazido pela Sense, é uma bike de entrada, de mountain bike, garfo RST Gila, que é o garfo de mola com ajuste de preload, essa bike vem equipada com o Shimano Tourney e ela está com preço final de R$ 1.990. Angulação da caixa de direção, para quem não entende essa parte de geometria, quanto maior esse número, mais a risca é a bicicleta. Essa bicicleta tem uma angulação de caixa de direção de 70 graus, ou seja, não é da Sense a mais inclinada que você tem, você tem bikes da Sense com até 71 graus e meio, mas é uma angulação bastante, então assim, você vai ficar com a bike bem ágil, mas ao mesmo tempo, dependendo da descida, você pode ter um pouco de dificuldade de transpor alguns obstáculos, mas é um troca aí nessa questão da geometria, inclusive eu fiz um vídeo explicando um pouco sobre geometrias, fica a sugestão para que vocês possam ver, porque nesse vídeo aqui, por exemplo, a gente vai falar bastante sobre geometria. Toda a tecnologia de solda lisa da Sense, que eles fazem lá em Manaus, eles desenvolveram um sistema de solda bem interessante, então a bike fica com uma aparência interessante. Então, pneus Choyang e o câmbio dianteiro, eles colocaram ele com a abraçadeira um pouquinho mais alta, para facilitar a troca de marchas. Então, lembrando, o bike por R$ 1.990. A FAN 2019, outro modelo, essa já vem com o grupo Acera completo, da Shimano, RST Blaze de 100mm, também com mola e ajuste de preload, suspensão no garfo, né? Essa vem com trava remota, o que é bom, você ter uma travinha remota ali ajuda muito, na hora que você vai começar a descer, em vez de você tirar a mão do guidão para mexer lá na tampa do garfo, você simplesmente, ali no guidão mesmo, você trava ou destrava a suspensão. Componentes Sense, como eu falei com vocês no outro vídeo, a Sense está com toda uma linha de componentes, então tem mesa, guidão, canote, enfim, várias coisas, e ela vem com freios a disco hidráulicos, o que já é bem interessante, eu particularmente acho que é uma bike boa para você fazer trilha, mesmo para você começar, é interessante você pegar uma bike aí com freios a disco hidráulicos, porque você tem um pouco mais de precisão, um pouco mais de segurança. Essa bike já tem uma angulação de head tube de 69.6, ou seja, um pouquinho mais aberto, o que vai deixá-la um pouquinho mais estável. O ângulo de seat tube é de 74 graus, ou seja, o seat tube é bem para frente, o que facilita nas subidas, mas deixa o seu peso também um pouco mais projetado para frente, dependendo da descida, você pode ter um pouquinho de dificuldade. Ela vem nos tamanhos 15, 17 e 19, e está pelo preço de 2.490 reais. Aí é uma bike já apta para fazer trilhas, trilhas um pouco mais agressivas, por menos de 2.500 reais, que é um preço bem interessante. A Sense está com, ela veio com preços bem agressivos, assim, em toda a linha. Aí você tem a Rock Evo, freios post-mount hidráulicos, o que é bem interessante para ir para bikes de alumínio, você já tem os freios post-mount, que é um freio que entrega uma melhor performance para os freios a disco, fica um pouco mais clean, legal isso. Angulação do head tube, mesma coisa, 69.6, que é ótimo, bicicleta um pouco mais estável. Ela já vem com um novo Shimano Autos, de 9 velocidades. Então, está com um spec bem legal aí. Já vem com uma suspensão Santur de 32, as canelas têm 32, ainda é uma suspensão de mola, mas já é uma suspensão ali um pouquinho mais parruda, que vai melhorar um pouco a estabilidade, leitura de terreno. Você está com essa bike por R$ 3.290, então um pouquinho mais caro, e mais ou menos uns R$ 700 mais caro que a Fan, mas com os specs um pouquinho melhor, o Shimano Autos de 9 velocidades, então já está um pouco melhor aí. Aí vamos para a linha Impact, que aí a Impact vai até o topo, você começa com a Impact Pro, já com um quadro de alumínio, com tripla expressura, cabeamento interno, o grupo já é o Alivio 2x9, ou seja, o novo Alivio, que você tem coroa com duas coroas na frente, nove velocidades atrás. A caixa de direção já é cônica, que é ótimo, porque boa parte dos novos garfos são cônicos, então se você quiser fazer um upgrade depois, enfim. As rodas são a Sense Imp, de 32 furos, os pneus Racing Half Performance, que já vem com Kevlar, e a traseira dela tem 440 milímetros, o chainstay dela tem 440 milímetros, o que é isso? Significa que a traseira dela é um pouco mais curta, então ela fica com a bicicleta um pouco mais responsiva, o que é ótimo também, para se você quiser usar essa bike já para uma competição, você ter melhor resposta na saída de curva, enfim, a bike um pouquinho mais curta, tem sempre uma melhor performance aí, do ponto de vista de resposta. ela já vem com a Santur XC32 a ar, então essa bike aqui já entrou na parte de suspensões a ar. A angulação da frente dela é um pouquinho mais aberta, 69.3, então já está quase nos 69 graus, que aí as bikes de XC mais modernas já estão nessa casa aí de 69, porque os percursos estão cada vez mais técnicos, então eles estão abrindo um pouco mais à frente, e a traseira angulação do seat tube é de 72, lembra que algumas bikes atrás eu falei que é de 74, então 72 é um pouquinho, mas para trás também deixa a bicicleta um pouco mais estável, um pouquinho pior para subir, mas um pouco mais estável, mas acho que aí nessa casa dos 70, ainda é muito boa para subir, e com uma estabilidade legal, e essa bike já está por 4.990, então já é uma bike com suspensão a ar, freio a disco hidráulico, um grupo alívio com duas coroas e nove velocidades, por menos de 5.000 também, o que é legal, e ela tem o peso de 13 quilos e 300 gramas, então peso final 13 quilos e 300 gramas. A Intensa, eles lançaram agora uma bike feminina, que é a Intensa, a Intensa, ou Intensa, ou Intensa, praticamente é a Impact Pro, feita para mulheres, algumas mudanças de curvatura ali do down tube, alguns detalhes de cor, e os pontos de contato, ela já vem pronta para o que? Um selim, mais adaptado à anatomia feminina, o reach da bike, que ou seja, o top tube dele é um pouco mais curto, porque a anatomia das mulheres, geralmente elas têm o tronco um pouco menor, então você tem, a bicicleta, é bom que ela seja um pouquinho mais curta, e o stack que a altura ali entre o movimento central e a caixa de direção é a mesma, não teve alteração nisso daí não. Ela também vem com um alívio 2x9, o entre-eixos dela é 25mm mais curto, justamente por essa questão do reach, que é um pouquinho mais curto, e deixa a bike um pouquinho mais na mão, justamente para facilitar um pouco a pilotagem para as mulheres, os freios também são um pouco mais próximos, por quanto ao tamanho de mão, então enfim, ela tem várias adaptações para as mulheres, e essa bike ela tem o mesmo preço da Impact Pro, praticamente isso, com as mudanças só aí da parte de decoração da bicicleta, e ajuste dos pontos de contato para as mulheres. Aí agora vamos para a Impact SL, Impact SL está vindo já com a nova suspensão, que é a RockShox Judy, da RockShox, com a trava PopLock remota no guidão, e essa bike ela vem equipada com um grupo, de 11 velocidades, que é o NX, 1x11, com a possibilidade de você, que se você quiser botar um câmbio dianteiro, se você quiser mudar para um Shimano, com o câmbio dianteiro você pode mudar, porque ela tem a furação ali na frente, para você botar duas coroas. Ela vem com as rodas Sentec SL, com 25mm de espessura ali do aro, o que é legal, porque ele acomoda pneus de até 2.4 polegadas, então, a base é um pouco mais larga, deixa o pneu um pouco mais estável, e você pode botar pneus um pouco maiores aí. A mesa é semi-integrada, é legal, a Sense pela Sentec lá desenvolveram as mesas, que estão bacanas assim, com uma, tipo um acabamentozinho legal para trás, ela está parecendo uma mesa integrada de speed, ficou legal, e essa bike já vem com eixo boost, é a primeira bike nacional de alumínio, que está vindo com eixo boost, é um eixo um pouco mais largo, deixa a bicicleta mais rígida, e melhora várias coisas em questão de torção de bicicleta, estabilidade, enfim, você tem vários benefícios por relação ao eixo boost. Cabeamento interno, o guidão já vem de 720, ou seja, é um guidão um pouco mais largo, também uma tendência, e uma coisa bastante interessante, essa bike está com uma angulação de red tube de 68,5 graus, o que é bastante agressivo, a maioria das bikes de crosscount estão ali no 69, então 68,5 é realmente quase uma angulação de caixa de direção aí de enduro, então é bem agressivo, boa para descer uma bicicleta dessa, uma minha testou essa bicicleta, e depois a gente faz o review dela. A angulação de seat tube é de 72 graus, e essa bike está com 12,100 gramas, e custando R$ 6.490, então é uma bike já de 11 velocidades, com todas essas especificações aqui que eu passei para você, questão de suspensão, já nova RockShox, eixo boost, por R$ 6.490, aí vamos agora para a Impact Race, eles lançaram alguns modelos da Impact, a Impact Race é praticamente a mesma geometria da Impact SL, só que eles colocaram um GX Eagle na bicicleta, então ela já vem com um GX de 12 velocidades, o que é um ótimo upgrade, e você também, se você quiser trocar por um grupo Shimano, você pode botar câmbio dianteiro, essa bike está vindo com 11,68 kg, a mesma suspensão, só que a Jude Gold, que é uma versão um pouquinho melhor que a Jude, da Impact SL, a trava One Lock, e essa está por R$ 4.890, então tem um upgrade na suspensão, um upgrade no grupo, para um grupo Eagle de 12 velocidades, e você vai para R$ 8.490, Impact Carbon Comp, a Impact Carbon Comp, aí você entra nas linhas de carbono, e essa bike, eles colocaram um NX Eagle, ou seja, ela já vem com um grupo de 12 velocidades, só que é o NX, que foi lançado agora há pouco tempo, já com o Dub, que é o sistema de movimento central ali, que é um pouco mais fácil de você integrar com outros tipos de pé de vela, cabeamento interno, as rodas Sentec de 25 milímetros também, como as outras, a caixa de direção dessa daqui, ela tem de 71 graus, ainda é um modelo do quadro mais antigo deles, que tem essa angulação bem fechada, eu testei a versão Evo dela, é uma bike com a dirigibilidade boa, bem arisca, mas dependendo da pancada, ela te joga bem para frente, justamente porque essa caixa de direção é bem inclinada, esse modelo não é Boost, ela vem com um guidão de 700 milímetros, e ela custa 11,990, com o peso de 10,460 kg, então aí estamos em uma mountain bike de praticamente 10 kg, custando 11,990, e aí Impact Carbon Evo, que aí é a bike top deles, também vem com o GX Eagle, e ele vem com a excelente suspensão, que eu tive a oportunidade de testar, que é a DT Swiss, a ODL, o OPL, e o ODL de 100 milímetros, essa bike pesa 10,100 kg, 710 milímetros de guidão, mesma angulação de caixa de direção, com 71,5 graus, na verdade, 71,5, e roda Sentec SL, os freios são Sran Guide, excelentes os freios, e ela custa 15,990, então a bike top de linha Hardtail da Sense, Carbono, GX Eagle, suspensão top, que é a melhor suspensão da DT Swiss, está por 15,990, essa bike está com um custo-benefício excelente, linha Invictus, que são as Full Suspension, nós temos o mesmo quadro do modelo anterior, só que eles colocaram um NX Eagle, nesse modelo Comp, a suspensão traseira é um Monark, da RockShox, os freios são Sran, raios Sapin, que são a melhor fábrica de raios que você tem, o peso dela é de 11,76 kg, e essa bike está custando 17,990, a angulação da caixa de direção é aquela mesma, de 71,5, eu testei a versão Evo dela também hoje, é uma bike também bastante arisca, e uma bike dura, assim, a parte, ela é quase uma Hard, então é legal, ah, e um negócio que eu esqueci de falar, da Impact Carbon Evo, é que ela tem o Flex Tail atrás, que é a parte, assim, a parte de trás dela, apesar de ela ser uma Hard Tail, eles têm um sistema que mexe o City Stay, então deixa ela como se fosse uma micro suspensão, vai, então melhora um pouco o conforto dela, e a Invictus Evo, a Invictus Evo, a diferença é que ela vem ao mesmo quadro da Comp, da Invictus Comp, só que ela vem com o GX Eagle, as suspensões DT Swiss, tanto na frente quanto atrás, a da frente é a mesma, da Impact Carbon Evo, e atrás ela vem com a X313, lá da DT Swiss, excelente suspensão, a DT Swiss faz incríveis suspensões, e você tem, o pé de vela, já vem com o pé de vela estilo, da Dub, que é um pé de vela diferente da Isran, que eles lançaram há pouco tempo, aro de 25 milímetros, seguidão de 710, e a mesma caixa de direção, então só muda aí, na verdade, as suspensões, o pé de vela, enfim, tem alguns upgrades, e a cor dela, que está muito bonita, essa cor preto, com esse fosforescente, aí está bem legal a bike, e uma grande novidade, grande, grande novidade mesmo, é que a Sense lançou, a bike elétrica deles, de mountain bike, que é a Impulse Trail, a Impulse Trail, vem com um novo motor Shimano, que é o Steps 8000, que foi o motor que ganhou o prêmio, na Eurobike, de melhor motor elétrico do mercado, 250 watts de potência colocada, 70 newtons de torque, 3 níveis de regulagem ali, que você pode botar, tanto o, acho que é o Eco, o Trail e o Boost, que são os 3 modelos, você tem configurações aí, entre esses modos também, ela tem autonomia, de 65 a 120 km, então é uma autonomia gigante, dependendo do modo, que você utilizar, os pneus são 29, o que é bem legal isso, é um aro 29, com pneu 2.35, então, a Bike 29, tem uma rolagem melhor, ela já vem com o canote retrato, outra coisa interessante, é um canote retrato, feito pela Sense, a Sense está com a linha, de canote retrato agora, então isso é bem legal, sistema de suspensão é APS, que é o Active Pivot System, então é um sistema ali de pivô, quase que um pivô virtual, vai, mas que ele muda um pouco de posição, e as rodas são DT Swiss, que é bem legal, uma roda específica, com 35 milímetros, de largura, você consegue carregar ela, em 4 horas e meia, mas em 2 horas, você tem 80% da carga, os novos freios, já vem com os novos freios, XT de 4 pistões, que é bem legal, que foi anunciado agora, um mês atrás, que é o novo freio XT, que já vem com 4 pistões, que é bem legal, para uma bike um pouco mais pesada, com mais suspensão, é bom isso, e os freios tem 203, o disco de 203 milímetros, na frente, e 180 milímetros, atrás, um guidão de 760 milímetros, um guidão bem largo, e ela está custando, um total de 26 mil, 990 reais, então, este aqui, essa aqui, eu finalizo este vídeo, com as informações, das bikes de mountain bike, eu vou fazer mais um vídeo, porque eles fizeram, um gigantesco lançamento, para a parte de mountain bike, e merece um vídeo, separado, beleza? Bom, então é isso, espero que você gostasse, like no vídeo, falando para caramba, 4 vídeos de uma vez, segue o canal, entra no 7 da Sense, e vamos lá. E vamos lá.